E aí galera gamer, seja aqui muito bem vindos a mais um vídeo, a mais um Gameplay com GameRide onde vamos testar aqui a nossa Ducati 1199 numa prova de drag racing, aqui é uma prova de arrancadas e aqui no Itália vs Japão aqui nesse evento a gente consegue entrar novamente aqui num desafio que a gente já concluiu né a maioria aqui a gente já concluiu e vamos lá mostrar o desempenho aqui da Panigale cara tá aqui a nossa moto, a Panigale, a gente pode usar também a Ninja ZX-10R, a GSX-R1000 a gente já usou e a R1 também a gente já usou, então claro vamos com essa aqui, estranho né porque ali na foto ali tá uma BMW é bem bugadão esse negócio aqui cara, na foto ali tá uma BMW, mas a gente vai selecionar aqui e no caso é a Panigale né, caralho, a Ducati Panigale, é meio bugado mas paciência né vamos cortar esse loading aqui pra deixar o Gameplay mais curtinho e vamos pro jogo beleza, vamos lá pra prova, opções de corrida, como dá pra ver, realista vamos ver aqui os desafiantes, uma GSX essa moto é da Asprila, não sei exatamente qual uma R1 CBR temos uma Panigale também no meio do desafio aí ó a GZX-10R da Kawasaki é, só motorzão também viu velho, vamos lá pra corrida vamos ver aqui o desempenho, velocidade final alcançada aqui pela Ducati nossa, passei marcha muito cedo a marcha dela é muito curta mano cara, esse barulho é ao fundo galera esse barulho é ao fundo é da moto lá de trás cara a minha quase não faz barulho, é incrível perfeito, 309 por hora rendimento muito bom mano, muito bom 309 de velocidade final é a segunda aqui em termos de rendimento final né só perdendo mesmo pra moto da BMW, a S1000 nossa, nossa mó silenciosa cara vamos lá trocar a câmera já consigo abrir uma boa distância né pro rival muito bom, muito bom mais uma vitória Panigale corre muito né mano incrível nem reparei em que velocidade ela alcançou agora aqui mas acredito que foi bem vamos lá, grande final aqui né a final sempre é um pouco mais difícil vamos colocar nessa câmera já consigo largar com facilidade hein cara o finalista, meu Deus cara sem muita dificuldade até aqui no painel a gente não consegue ver a velocidade final da moto aqui ó, nessa aqui já dá vamos então terminar nessa aqui 302, 3, 4 consegui de novo chegar na casa dos 309 realmente acho que é o pico aí talvez fosse um pouco mais longa a pista e a gente conseguisse chegar em uma velocidade final até maior mas beleza conseguimos aqui uma vitória o importante nem é a vitória né é mais para os fãs aqui da Ducati 1199 ver o rendimento dela aqui no Game Ride e beleza show, show beleza galera eu tô indo nessa meu muito obrigado para quem acompanhou esse vídeo até aqui nos encontramos aí no próximo Game Play belezera até mais falou oh